Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês um pouco a respeito de armazéns climatizados para sementes de soja na fazenda. Mas para contextualizar um pouco o vídeo antes, eu vou explicar rapidamente como funciona o processo de fabricação ou processo de produção de sementes nas fazendas. As fazendas que são produtoras de semente, geralmente colhe-se a safra de soja de campos registrados e essa safra é levada toda para um armazém que tem no seu interior máquinas classificadoras de semente. Ou seja, essas máquinas separam os grãos que têm maior viabilidade para o nascimento quando plantados e os que têm menor viabilidade para o nascimento, que possuem melhor germinação e vigor e não têm falhas físicas. Eles não estão rachados ou não sofreram ataque de pragas, por exemplo, não estão deformados e então eles têm a viabilidade de nascer. Esses que têm maior viabilidade são classificados como sementes, são ensacados e guardados para serem plantados na próxima safra, serem comercializados e os que têm menor viabilidade vão para a finalidade de todo o resto da safra, que é o grão comercial, que vai para as tradings, ser esmagado e ser transformado em farelo de soja ou óleo de soja. Depois que essa semente de soja é beneficiada e ensacada, ela vai para dentro de um armazém onde ela vai passar os próximos sete meses guardada para que seja levada depois para o campo, seja plantada e torne-se de novo uma lavoura de soja. Então o meu armazém tem que proporcionar a esse meu produto, que é a semente, uma condição ideal de armazenagem. Nós sabemos que as sementes são seres vivos, então basicamente, simplificando, quanto maior a temperatura e umidade do ambiente, maior a atividade desse ser. Ele vai queimando a gordura que ele tem para passar esse período de tempo armazenado e aí eu vou perder em qualidade de semente, vou perder em germinação e em vigor. O meu armazém, a função principal dele é manter o máximo possível as condições de germinação e vigor da semente. Essa semente, depois que ela sai da planta, lá no campo, ela não ganha mais germinação e vigor, ela só perde. Então o ideal é que eu tenha um armazém com temperatura menor, mais baixa e umidade relativa do ar controlada para que eu possa controlar a atividade fisiológica desse ser vivo e manter ele praticamente, eu diria assim, só para a gente ter uma ideia, praticamente inerte e aí eu conseguir ter uma qualidade lá na frente na hora de plantar tão boa quanto ou parecida com a que eu tinha quando eu beneficiei, quando eu colhi, quando eu beneficiei essa semente. De alguns anos para cá, o armazenamento de sementes de soja em armazéns climatizados tornou-se mais popular. Isso aí em função basicamente de três coisas que acontecem. Uma delas é que o mercado, o cliente final, torna-se cada dia mais exigente, então ele quer um produto melhor, então tem que ter melhores condições de armazenagem para poder entregar esse produto melhor. Outra coisa que aconteceu é que a genética da soja, ela tem sido aprimorada. Os laboratórios têm feito variedades que entregam mais produtividade, só que consequentemente essas variedades, elas são mais sensíveis ao período de armazenagem, então eu tenho que guardar elas melhor, de uma forma melhor. A terceira é que a semente de soja também tem se tornado um produto mais caro, então por ser um insumo que hoje tem um grande valor agregado, aí eu já começo a pensar duas vezes em como eu vou guardar essa semente, porque se eu tiver uma perda, nem que seja pequena, a perda financeira é muito grande. Como é que eu faço um armazen climatizado? Basicamente, eu tenho que fazer um armazen, ao invés dele ser um armazen comum, ele tem que ter revestimentos térmicos, nos fechamentos laterais e no telhado, de maneira que ao instalar uma máquina de climatização, uma máquina que esfria o ambiente, uma máquina de ar-condicionado, eu consiga fazer uma manutenção dessa temperatura dentro desse ambiente. Então eu posso pensar assim, num armazém comum ele teria os fechamentos laterais de alvenaria, de tijolos, e teria o telhado, por exemplo, em telhas metálicas simples. Aí eu poderia pensar, na verdade, numa estrutura onde a lateral fosse de painéis térmicos, aquele sanduíche que é duplo, é metal, revestimento térmico, que pode ser PS, e outro metal, e o telhado da mesma forma, aquela telha sanduíche que tem. É a telha, o revestimento térmico, por exemplo, EPS, e a chapa metálica embaixo. E aí eu basicamente, para simplificar, eu crio uma caixinha de isopor, como aquela caixinha de isopor, que você coloca refrigerante, água, ou cerveja, com gelo, eu tenho um ambiente ali, termicamente protegido, então quando eu insuflar ar frio, quando eu fizer uma climatização desse ambiente, eu vou ter uma manutenção maior dessa temperatura, eu consigo ter um controle, e colocar lá a temperatura do armazém, na posição que eu quero, da maneira como eu quero. Investir em revestimentos térmicos, sempre compensa, porque se eu pensar, mesmo que eu não for climatizar o armazém, se eu tiver um armazém, com materiais térmicos, ao invés de materiais comuns, eu sempre vou ter uma variação menor, de temperatura interna do armazém, então ele vai, quando a temperatura aumentar muito, ele vai aumentar menos, do que um armazém comum, e quando esfriar muito, ele vai esfriar menos também, porque a troca de calor, com o ambiente externo, não é tão intensa, em função dos revestimentos térmicos, e um dos grandes problemas, para a semente de soja, é justamente uma variação brusca, na temperatura, e uma variação brusca, na umidade, porque ela vai variar, de acordo com o ambiente, onde ela está inserida, então se eu tiver um controle maior, da temperatura no ambiente, eu vou ter um controle, maior da condição da minha semente, eu tenho que observar muito bem, os detalhes construtivos, na hora que eu for conceber, um armazém desse na fazenda, por mais que pareça simples, o conceito de eu simplesmente, utilizar materiais térmicos, de revestimento térmico, ao invés de materiais comuns, o armazém climatizado, ele requer um pouco mais de cuidado, eu tenho que ter uma estanquiedade, muito grande, se eu tiver, por exemplo, se eu pensar, que eu tenho um armazém térmico, funcionando, de 10 a 12 graus, de temperatura, e 60% de umidade, relativa do ar, 50, 55 a 60%, se eu abro a porta, deste armazém, e do lado de fora, estou com uma temperatura, de acima de 30 graus, por exemplo, eu vou ter uma troca de ar, e automaticamente, eu vou perder, a condição do ambiente interno, do meu armazém, por mais que as máquinas, trabalhem para retornar, na temperatura, que estava, dos 10 graus, eu vou ter um período, em que eu não consigo, e dependendo, da quantidade de vezes, que eu abro a porta, então eu não consigo, ter um controle de temperatura, da maneira como eu queria, e se a gente pensar, que eu tenho frestas, no armazém, no encontro do painel, com o piso, ou no encontro do telhado, com o painel, aí é como se eu tivesse, uma porta aberta, o tempo todo, então tem que ter cuidado, com a estanquiedade, desse material, o painel, ele tem que ter uma estanquiedade, de 100% no armazém inteiro, de maneira, que apenas as portas, sejam canais, de abertura, entre a parte externa, e interna, e mesmo assim, eu também tenho, geralmente, portões especiais, quando eu fecho, eles fazem um selamento, esse armazém, fica totalmente selado, e aí a troca de ar, quando ele está, todo fechado, a troca de ar, com o ambiente externo, é só, apenas através, das máquinas, dos equipamentos, de climatização, que daí vão insuflar, dentro do meu armazém, o ar, com as condições, ideais, que eu preciso, outra coisa, que vai trazer mais eficiência, no controle, do ambiente interno, do meu armazém, é eu ter equipamentos, que barram, a troca de ar, na abertura da porta, por exemplo, cortinas de vento, ou se eu tiver, uma anticâmara, o que é uma anticâmara? eu tenho, a parte externa, eu tenho a parede do armazém, eu tenho aqui, a área externa, e eu tenho a área interna, do meu armazém, o ideal, é que quando eu abra, essa porta, eu abra para um outro espaço, que faz a conexão, com o lado externo, então, quando eu abro a porta, do meu armazém, eu não dou, de cara, com o ambiente, com mais de 30 graus, por exemplo, estou 10 graus aqui, e vou, dar de cara, com o ambiente, mais de 30 graus, eu tenho uma câmara, que ela vai, fazer, vai ter uma troca, de temperatura, menor, com a área externa, que está 30 e poucos graus, então, eu vou fazer, uma migração, gradual, de temperatura, e aí, quando eu abrir, minha porta, em vez de eu abrir, em um ambiente, que tem mais de 30 graus, eu vou ter lá, 20 e pouco, 25, 26 graus, dependendo do dia, e da condição ambiental, que eu tiver, quanto menos, eu perder o controle, de temperatura interna, do meu armazém, por mais tempo, eu vou ter, conseguir a condição, ideal, que eu estipulei, e eu vou ter, um trabalho menor, das máquinas de climatização, se eu tenho uma variação, muito grande da temperatura, fica abrindo a porta toda hora, para a área externa, as minhas máquinas, vão ficar trabalhando, o tempo todo, para manter aquela temperatura, que eu estipulei inicialmente, ao contrário disso, se eu manter, as portas fechadas, e abrir o mínimo possível, quando a máquina, chegar na temperatura, que eu estipulei, ela vai parar de trabalhar, e assim que, a temperatura subir de novo, ela vai começar, a trabalhar de novo, agora, se eu abro a porta, automaticamente, eu subo a temperatura, e ela começa a trabalhar de novo, é muito importante, também, que eu saiba, escolher, os equipamentos, que vão operar, esse meu armazém, internamente, então, não é interessante, que eu tenha, por exemplo, empilhadeiras a combustão, empilhadeira diesel, ou a gás, porque, como é um ambiente, totalmente fechado, e eu não quero, que tenha trocas de ar, com a parte externa, se eu tiver, um equipamento, lá dentro, que ele está, emitindo, uma quantidade, muito grande, de CO2, eu rapidamente, vou transformar, aquele ambiente, em um ambiente, totalmente insalubre, não vou conseguir, trabalhar, lá dentro dele, então, o ideal, é que eu tenha, equipamentos, de funcionamento, elétrico, que não tem, nenhum tipo, de emissão de gases, então, pode ser, empilhadeiras elétricas, ou, eventualmente, uma ponte rolante, ou um pórtico rolante, que vai pegar, os bags, de semente, e vai fazer, a movimentação, dentro desse armazém, a parte de cima, desse meu armazém, o forro, entre aspas, ou telhado, ele pode ser, concebido, de duas formas, se eu tiver, por exemplo, um armazém que já existe, eu faço uma câmara fia lá dentro, dentro dele, então, eu coloco, painel térmico de um lado, painel térmico do outro, e faço um forro, reto, em cima, com o painel térmico, ou eu posso construir, esse armazém do zero, fazer as paredes de painel, e aí, o próprio telhado, é feito com telhas térmicas, e aí, eu tenho, um telhado, nesse formato, eu tenho que tomar cuidado, na hora de pensar, na concepção, desse armazém, imaginando, a maneira, como eu vou fazer, o empilhamento, das minhas sementes, dentro do armazém, então, para vocês, imaginarem, se eu tenho um armazém, duas águas, nesse formato aqui, eu tenho, um espaço, interno maior, para fazer o empilhamento, de produtos, do que se eu tivesse, um armazém assim, eu tenho espaço menor, até porque, empilhadeira, ou ponte rolante, para trabalhar aqui, ela tem um limite, de trabalho, então, eu tenho sempre, que pensar, nessa configuração, da parte de cima, do telhado, do meu armazém, na hora, de projeçar, a mesma linha, de pensamento, é interessante, eu sempre, fazer um layout, de armazenagem, em projeto, então, daí, eu posso, dimensionar, corretamente, corredores, de empilhamento, eu tenho sempre, que cuidar, também, da legislação, para saber, corredores, que eu tenho, que ter, obrigatoriamente, para fiscalização, e, se eu precisar, evacuar, esse armazém, que são corredores, que são pedidos, pelo corpo de bombeiros, por exemplo, e, eu também, tenho que, dimensionar, isso aí, junto, com o meu equipamento, então, eu vou operar, com empilhadeiras, elétricas, de um modelo, específico, que corredor, que ela precisa, para operar, até, quanto, que ela consegue, levantar, de altura, com que peso, de bag, então, eu tenho um bag, de mil quilos, mas, de repente, eu comprei uma empilhadeira, que, lá, a cinco metros, de altura, ela não consegue, levantar, esse bag, de mil quilos, então, eu tenho que, sempre, pensar, no seu layout, de armazenagem, e, equipamento, isso aí, tudo, anda, em conjunto, com o projeto, do armazém, o mais importante, pessoal, se forem, fazer um armazém, na fazenda, se forem, projetar, ou planejar, estão pensando, em construir, um investimento, não é barato, então, sempre, busquem, profissionais, especialistas, nesse assunto, e, se gostaram, do vídeo, já sabem, né, curta, compartilhe, se inscreva, aqui no canal, isso é muito importante, para que nós, possamos entender, se esse conteúdo, é relevante, e aí, a gente continua, trazendo, mais vídeos, como esse, para vocês, siga também, nas nossas redes sociais, arroba, Cortes Engenharia Agro, e até o próximo vídeo, forte abraço a todos,